Cara de pau E atrevido Gente sem sal É um perigo Sua insolência Demonstrar arrogância Sua prepotência Por ignorância O que ilumina é o sol O bom é ter empatia Não posso ser teu farol Qual é a filosofia Quem bebe do pesteirol Tem uma mente vazia Circula em caracom Bico do didasia O que ilumina é o sol O bom é ter empatia Não posso ser teu farol Qual é a filosofia Ajudar A de debochado Ação de zombeteiro Sinto que é depravado Precisa de um bombeiro O que ilumina é o sol O bom é ter empatia Não posso ser teu farol Qual é a filosofia Qual é a filosofia Quem bebe do pesteirol Tem uma mente vazia Tem uma mente vazia Circula em caracom Bico do didasia O que ilumina é o que ilumina O que ilumina é o sol O que ilumina é o sol O bom é ter empatia O bom é ter empatia Não posso ser teu farol Qual é a filosofia Qual é a filosofia Quem bebe do pesteirol Tem uma mente vazia Tem uma mente vazia Circula em caracol Bico do didasia Quem vive de ilusão Morre na fantasia Despeza boa razão A ciência e o angustia E pela mediação Vou arbitrar com alegria Pra ganhar jurisdição Pra não morrer de agonia O que ilumina é o sol O bom é ter empatia Não posso ser teu farol Qual é a filosofia Quem bebe do pesteirol Tem uma mente vazia Circula em caracol Bico do didasia O que ilumina é o sol O bom é ter empatia Não posso ser teu farol Qual é a filosofia Quem bebe do pesteirol Tem uma mente vazia Circula em caracol Bico do didasia Dê aquele likezinho E se inscreva no meu canal